Agora admiro-me para este, porque eu tenho um pensamento, se você quiser, também quero, fazia-nos o nosso casamento. Vamos, 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 vamos. O amor é sentimento, ela quer casar contigo, vai e para o seu canhatura, vou-te dizer, meu amigo, a tarde está a ficar escura, se casares com a Celeste, vais ficar à dependura, à desficar marrequinha, com o peso da cornadura. Oh homem, não digas isso, que o meu nome é Celeste, eu não fazia isso ao homem, porque ele não merece. Que você é, que raio que tem, ai você não para quieto, eu não sei o que ele tem, mas ele é muito esperto, ai se se mete comigo, vai bater cocô no teto. Mas por acaso olhei para si, ele até é bem jeitosinho, tem o fato que é uma maravilha, e a cor é azulinho. Mas eu encostei a minha boca à sua, você cheira tanto ao vinho, é verdade sim senhor, escuta ai ó meu amiguinho, E se tirar esse casaco, você está todo chupadeiro. Como é lá o que vou dizer, que eu estou lhe cheiro a vinho, estamos com o mar aqui na brincadeira, que eu cheiro tão a vinho, vou estar com a grande burroseira. Estamos aqui neste convívio, estamos neste convívio, vai dar até de madrugada, para se virar com este homem, porque sabe que não tem nada. Ai sua cara safada, peco contra o matrimónio, eu já olhei para a cabeça de ele, ele parece o Santo Antônio, ele parece o Santo Antônio, eu vou lhe tirar o pelo, é que o homem não sei o que é que tem, já lhe caiu o cabelo, já lhe caiu o cabelo. Se é isso que reclamas, foi uma noite que estava bêbado, e que o são nas minhas mamas. Oh Celeste, vem em ganas, oh Celeste, vem em ganas, oh mulher do alto minho. Oh mulher do alto minho, e ele hoje vai dormir contigo, vai lá para o teu cantinho, o que te havia de lembrar, ai que o homem cheira a vinho. Quando estivesse os dois na cama, você tratia com carinho, encoste-a ao seu peito, até lhe pode dar um beijinho, mas depois do trabalho feito, quatro putas no focinho. Ei, toma juizinho, não é uma e qualquer, de certo é o que ele faz, arraio à tua mulher, não se bate numa mulher, no peito tem uma dor, Lá diz o velho ditado, nem que seja como a flor. Eu vou para o Adelino, venha cá para a minha beira, eu não me quero ofender, nem me ofendo pela teia, e eu vou lhe dizer porquê, tenho boa educação. Só digo umas brincadeiras, para animar a reição, mas agora vamos casar, e deite o joelho, deite o seu joelho, mas só não tem, deite o seu joelho, mas só não tem, deite o seu joelho. O homem está ajoelhado, o homem está ajoelhado, tem um joelho no chão, ele quer casar comigo, Estenda-me a sua mão, e agora venho, lindrinhas, para nos poder casar, vim cá ao Paulo Portes, e venho nos abençoar. Vim cá. Isto é apenas a brincar, isto é apenas a brincar, que o cantar é para quem sabe, o Adelino é que vai casar, e o careca faz de paz. Ai, meu irmão, escuta-me ali, que é o do cabo do serviço, é correio que tem no fato, ele está-me a fazer um feitiço, está-me a fazer um feitiço, eu estou meia enfeitiçada, saia daqui, ó careca, se não vai já para a marmelada. Deve ser uma pancada, deve ser uma pancada, não há nada.